E aí pessoal, beleza? Bom, vamos continuar com a aula hoje de multiplicação e suas propriedades. Vamos ver multiplicações agora de números negativos. Então, quando temos uma multiplicação envolvendo números negativos, temos que ter cuidado com o sinal. Quando multiplicamos um número positivo ou negativo, o resultado será negativo. Então, se eu pensar num exemplo, se eu tenho uma dívida de 5 reais, agora eu tenho 5 dívidas de 5 reais. Eu estou multiplicando minha dívida, ou seja, eu estou multiplicando algo negativo. Então, se eu tenho um positivo multiplicando com um negativo, sempre vai dar negativo. Então, o que a gente faz? Se tem um número positivo multiplicando com um negativo, sei que o sinal é negativo e depois eu faço a conta normal, sem problema nenhum. Agora, quando multiplicamos dois números negativos, o resultado será positivo. Então, sempre que a gente tiver sinais iguais, como a gente já viu, se eu tiver uma continha 5 vezes 5, os dois são positivos, vai ficar positivo. Agora, se eu tenho dois números negativos, vai dar positivo. Então, sempre cuidado com o sinal, na hora de multiplicar. Então, como regra geral, a gente sabe o seguinte, multiplicação com sinais iguais, resultado positivo. Multiplicação com sinais diferentes, resultado negativo. Então, galera, não vai fugir disso aí não. Se tiver sinais iguais, menos com menos, vai dar mais. Mais com menos, vai dar menos. O resto é só fazer a conta normal. Bom, galera, vamos ver alguns exercícios aqui. Dê o sinal e o resultado das multiplicações abaixo. Então, 12 vezes menos 5. Aqui eu tenho um positivo e um negativo. Então, já sei que o sinal vai ser o quê? Menos. Então, não preciso me preocupar com o sinal. Só vou me preocupar em fazer o quê? A conta aqui. 12 vezes 5. Não sabe fazer de cabeça, não consegue, não tem problema. Não é vergonha fazer a conta. Só botar no cantinho aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1 aqui de cima, 6. Então, qual é o resultado? 60. Negativo. Sempre cuidado com o sinal. Faça sempre o sinal primeiro. Depois faça a continha. Então, está aqui, ó. Menos 60. Olhou? É multiplicação, é divisão, seja lá o que for. Olhe o sinal. Depois faça a conta. 18 vezes 20. Aqui ficou fácil. Por quê? São os dois positivos. 18 vezes 20. Só fazer a continha, ele vai dar quanto? 360. Agora, menos 18 vezes menos 24. Eu tenho duas contas de menos. Dois números de menos, perdão. Multiplicando. Menos vezes menos, eu sei que vai dar. Mais. Agora, só me preocupo em fazer o quê? A conta aqui. Então, 18 vezes 24. 432. Tem dúvida? Pega e faz a continha no cantinho. Não tem problema. Letra D. 3 vezes menos, 33. Um positivo e um negativo. Sinais diferentes. Sei que a conta vai dar. Menos. Fazer a conta. Quer fazer 3 vezes 33? Dá mais trabalho. Por quê? Tem um 33 aqui embaixo. Tem dois dígitos aqui embaixo. Como a gente viu em outra aula anterior. 3 vezes 33 é a mesma coisa que o quê, gente? Que 33 vezes 3. Então, quando tiver a continha de multiplicar, em vez de botar um número pequeno em cima, põe um número pequeno embaixo, que vai melhorar a conta. Aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Se fizesse aqui, tudo bem, não tem problema. Mas ia dar muito mais trabalho. 3 vezes 3, 9. Bota um zerinho aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Tem que somar aqui ainda. Então, multiplicação, bota um número menor aí embaixo. Não tem problema não. Dá no e. Só sempre cuidado com o sinal, que o sinal aqui vai ser negativo. Então, vai dar quanto? Então, está aqui o resultado. Menos 99. E o último aqui. 12 vezes menos 54. Mesma coisa. positivo vezes negativo. Sei que vai dar o quê, gente? Menos. Não preciso nem me preocupar com o sinal. Vai fazer a continha? Quem é menor? 12 ou 54? É o 12. Então, quando fizer a continha no cantinho. Fizer um rascunho. Bota o menor aí embaixo. Ajuda. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Agora é só somar. Somar tudo vai dar quanto, gente? Então, só relembrando a regra de sinais aqui, gente. Na adição, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, lá na adição, quando tinha a soma de dois números negativos. Menos 5, mais... Menos 5. O que eu vou fazer? Somos 2, 5 e 5, 10. Qual o sinal que fica? Negativo. Já aqui na multiplicação, não. Sinais iguais, a gente multiplica e faz o quê? Sinal é positivo. Não pode confundir sinais da adição. Com sinais da multiplicação. Sempre que estiver a sinal igual, multiplique e o sinal é positivo. Sinais diferentes, multiplique e o sinal é negativo. Multiplicação com mais de dois números. Vale a mesma regra, porém temos que fazer uma multiplicação de cada vez. Quer fazer todo mundo junto? Vai fazendo uma conta, faz a outra, não tem problema. Mas tem que ter cuidado com o sinal. Exemplo. Menos 3 vezes menos 5 vezes menos 4. Então, tenho três números aqui. A gente vai fazer agora por partes. Vamos fazer primeiro, menos 3 vezes menos 5. Eu sei que menos vezes menos, dá mais. 5 vezes 3, dá 15. Então, fiz essa pontinha aqui. Só que falta multiplicar isso ao menos 4. Então, 15 vezes menos 4, menos, mais com menos, menos. 15 vezes 4, dá 60. Agora, quer fazer direto para saber qual o sinal? Pensa, vou me enrolar se eu fizer muita continha. Não tem problema. Se você olhar aqui, menos vezes menos, mais, mais, vezes menos, sei que o sinal no final vai dar menos. Então, estou com problema aqui para multiplicar, vou acabar enrolando. Então, vê qual o sinal no final, e depois só multiplica tudo. Porque aí você sabe que no final, esse que vai ser o sinal. Então, alguns exemplos aqui. Menos 30 vezes menos 12, vezes 23. E a regra da multiplicação. Tanto faz, se você começar por esses dois aqui, se você quer começar por esses, não tem problema. Quer começar por esses dois? Também não tem problema. Já que está todo mundo multiplicando, posso multiplicar à vontade. Então, olha só, gente. Menos 30 vezes menos 2, menos, vezes menos, mais. Então, está sem sinal aqui. 30 vezes 12, 360. Agora, vou multiplicar com o 23. 360 vezes 23. Mais com mais, já sei que o sinal aqui é positivo. Só falta multiplicar os dois. 8.280. Tiver dúvida, faz o rascoume, não tem problema. Aqui, menos 12 vezes menos 33, vezes menos 4. Menos 12 vezes menos 33. Menos vezes menos, mais 12 vezes 33, 396. Agora, falta multiplicar quem? O menos 4, que faltou. 396 vezes menos 4, mais vezes menos, já sei que dá menos. Só multiplicar esses dois. Menos 1584. E por último aqui, 76 vezes 5. Positivo vezes positivo, vai dar um novo número positivo. 380 vezes o menos 3, mais, vezes menos, sei que dá negativo, sei que dá menos. Menos 1140. Então, agora alguns exercícios aqui, gente. Resolva as equações abaixo e dê o resultado com o sinal apropriado. Algumas continhas aqui, a gente pode fazer várias ao mesmo tempo. Pode fazer duas e duas, se tiver quatro ou cinco números. Não tem problema. Pode multiplicar um de cada vez. Então, o importante nessas contas é sempre fazer de um jeito confortável. Se você se sente à vontade para fazer, então não tem problema não. Vamos fazer da seguinte forma. Esse vezes esse aqui, 3 vezes menos 4. Mais vezes menos, menos. E eu vou fazer esse daqui também, ao mesmo tempo. 2 vezes menos 5. Vamos poupar tempo. Então, 3 vezes menos 4. Mais com menos, menos. 2 vezes menos 5. Mais com menos, menos. Vamos ver qual é o resultado. Aqui. 3 vezes menos 4, deu menos 12. 2 vezes menos 5, menos 10. Podem ver o sinal. Aqui é mais vezes menos, menos. E mais vezes menos, menos. Agora a gente continua a conta da mesma forma. Então, menos vezes menos, segue o resultado. No final vai ser positivo. Então, 12 vezes 10. 120. Positivo porque tem dois sinais iguais. Multiplicando. Na letra B. Veja uma coisa. Vamos fazer em duplo aqui. 4 vezes 4. Menos 4 vezes menos 4. E menos 12 vezes menos 1. Eu sei que esses dois. Menos vezes menos vai dar mais. E menos 12 vezes menos 1. Também vai dar positivo. Então, vai dar 4 vezes 4. 16. 12 vezes 1. 12. Os dois são positivos. E o resultado também vai ser positivo. 16 vezes 12. 192. Esse aqui é a mesma coisa. Vamos fazer em duplo aqui. 3 vezes menos 3. Mais vezes menos. Menos. 3 vezes 3. 9. Já vou fazer o quê? 2 vezes menos 2. Mais vezes menos. Menos. 2 vezes 2. 4. Faltou só o quê? O menos 12 aqui. Que está aqui agora. A gente vai continuar a conta da mesma forma. Vou multiplicar isso aqui. Menos vezes menos. Mais. 9 vezes 4. 36. vezes menos 12. Agora a última parte da conta. Mais vezes menos. Sei que vai dar menos. 36 vezes 12. Menos 432. Essa daqui. Pode parecer grande, mas é a mesma forma. Então, é só para exercitar mesmo. Vamos lá. 15 vezes menos 24. Mais vezes menos. Está aqui. Menos. 15 vezes 24. 360. A outra conta aqui. Menos 18 vezes 12. Menos vezes mais. Menos. 18 vezes 12. 216. A gente resolve agora da mesma forma. Menos vezes menos. Sei que o meu resultado é positivo. Só falta multiplicar esses dois. 77.760. Positivo. Então, não precisa do sinal aqui. E a última aqui, gente. 12 vezes 13. Vezes menos 25. Vezes menos 1. Vezes 0. A gente vai fazer da mesma forma. 12 vezes 13. Mais. Vezes mais. Positivo. Vezes positivo. Positivo. Menos. Vezes menos. Positivo. Vezes positivo. Negativo. Vezes negativo. Dá positivo. Sinales iguais. Dá positivo. Sinales diferentes. Negativo. Então, está aqui. 12 vezes 13. 7,56. 25 vezes 1. 25. Vezes 0. Aí que está o grande negócio. Se quiser multiplicar isso aqui, pode. Não tem problema. Só que, desde o começo, quando a gente tiver uma multiplicação, muitos números, repare se não tem um 0. Porque qualquer coisa vezes 0, a gente já chegou a ver. Qualquer coisa vezes 0, vai dar quanto, gente? Então, está aqui o resultado, gente. Dá 0. Sempre se lembra. Qualquer coisa multiplicada por 0, sempre 0. Não vai dar outro resultado. E também, relembrando que o 0 aqui não tem sinal, nem de positivo, nem negativo. 0 é sempre neutro nessa questão de sinais. Propriedade da multiplicação, gente. A multiplicação possui propriedades parecidas com as da adição. Fechamento. O produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Pessoal, estou relembrando. O que é a palavra produto? Produto é uma multiplicação, gente. Então, toda multiplicação de dois números inteiros, número inteiro aqui, sem vírgula, sem nada, dá sempre o resultado o quê? Um número inteiro. Exemplo aqui, 2 vezes menos 5, número inteiro, número inteiro. Não importa se é positivo ou negativo. Mas positivo vezes negativo, dá negativo. 2 vezes 5, 10. Menos 10, por causa do sinal, outro número inteiro. Então, sempre que tiver dois números inteiros, multiplicando, gera um novo número inteiro. comutativo. A ordem dos fatores não altera o produto. Só relembrando, gente. O que é produto? Produto é o quê? É o resultado da minha conta. Chegar no final, aqui no exemplo de cima, menos 10 é o meu produto. É o resultado da minha conta. Então, aqui, menos 3 vezes 5, é a mesma coisa que o quê? 5 vezes menos 3. Não importa se multiplicar o primeiro vezes o segundo, o segundo vezes o primeiro. O resultado vai ser sempre o quê? O mesmo. Elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro na multiplicação. E lembrando lá da adição, o que é elemento neutro? É aquele elemento que vai fazer com o quê? O meu número multiplicando, nesse caso a multiplicação, multiplique por um número e dê ele mesmo. Lá na adição, o elemento neutro é o zero. Por quê? Qualquer coisa mais zero dá ele mesmo. Aqui não. Aqui vai ser o 1. Qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. Associativa. Na multiplicação de 3 números inteiros, podemos associar os 2 primeiros ou 2 últimos, sem que isso altere o resultado. Na multiplicação de 3 números, 4, 5, tanto faz. Aqui eu dou exemplo com 3 números. Mas você pode pegar o primeiro e o terceiro para multiplicar, o primeiro e o segundo, o segundo e o terceiro. Se está todo mundo multiplicando, pode multiplicar à vontade. Pega o primeiro, pega o segundo, não tem problema nenhum. Então, exemplo aqui. Menos 2 vezes 3 vezes menos 4 é igual a menos 2 vezes 3 vezes menos 4. A única diferença é o quê? O colchete. Porque aqui seria o quê? 3 vezes menos 4 menos 12. E aqui? Menos 2 vezes 3 menos 6. Os dois resultados são iguais. 2 vezes 12, 24. Positivo, porque os dois são negativos. 6 vezes 4, 24. Positivo, porque os dois são negativos. Então, tanto faz eu multiplicar os dois últimos ou os dois primeiros, ou pegar o primeiro e o último, não tem problema. A multiplicação sempre vai dar o mesmo resultado. E a última aqui, que é a distributiva. Quando temos a multiplicação de uma soma, podemos multiplicar os termos antes de somá-los, que o resultado será o mesmo. Então, aqui, por exemplo, tem uma multiplicação e dentro tem uma soma. Eu posso fazer o seguinte, menos 2 vezes menos 5 e menos 2 vezes o 4. Eu posso multiplicar esses termos aqui primeiro antes de somar. Dá o mesmo resultado. Tudo bem, aqui, se você quiser somar aqui primeiro, menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Depois de multiplicar, não tem problema, mas o resultado vai ser o mesmo. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.